Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. E aí agora entrando mais específico no Esforza, para falar dele em relação à característica. Eu vi dois jogos dele hoje de manhã, um contra o Santos pela Sul-Americana, até acho que eu já tinha visto esse jogo, que eu comentei no dia seguinte no canal Nosso Futebol, lá no programa Nosso Debate sobre essa partida, e não me chamou atenção na época, então achei que eu não tinha assistido ele. E assisti hoje, o jogo foi bem ruim, inclusive, Santos e News Old Boys pela Sul-Americana, e assisti o último jogo, se não me engano, da temporada do News, que foi contra a Defensa e Justiça, que o News ganhou, inclusive, por 3x0. Assisti só o primeiro tempo desse jogo, eu já tinha visto muita coisa e não estava tendo nada muito diferente do que eu já tinha visto. E quais são as minhas impressões sobre o Esforza, além dessa questão de ser mais jovem, etc? Primeira coisa positiva que me chamou atenção, liderança. E ser independente da faixa de capitão, porque eu acho que em nenhum dos dois jogos ele estava como capitão do time. Mas é um jogador que o tempo todo gesticulava para orientar seus companheiros. Isso é muito raro, principalmente num cara novo. Então tem muito da personalidade também. Ele, com 21 anos, jogando à frente da linha de zagueiros, o News jogava sem a bola no 4-1-4-1, que o Vasco utilizou muito com o Ramon Dias, que aí essa função de 1, que era o Zé Gabriel que fazia, é exatamente o que faz o Cuejar jogando na Arábia Saudita, o que fez também no Flamengo, e o que faz o Esforza no News Old Boys. Essa função de primeiro volante, logo à frente da linha defensiva. No caso, sem a bola, é quem fica entre as duas linhas de 4. O Vasco jogava assim, o News jogava assim, enfim. E ele o tempo todo orientava seus companheiros em campo. Isso me chamou muita atenção pela juventude, que você espera isso do Medel, do Maicon, de jogadores que são mais experientes, que vão ficar ali, o Medel mesmo em campo, troca a posição do Maicon, vai lá falar no pé do ouvido do Puma, enfim. Faz parte. Isso com 21 não é tão comum. Então é um cara que tinha moral dentro do time, apesar das limitações do time. Porque o Esforza, apesar do sobrenome, não é um jogador de tanta força física assim, não é aquele primeiro volante que é mais alto ou mais forte do que os outros significativamente. É um jogador que, para mim, nessa parte física, me chamou mais a atenção. A explosão dele no espaço curto, que a gente usa muito... Ah, fulano é rápido, fulano é lento. E, na verdade, existem várias formas de você medir velocidade, né? Tem o cara que tem uma explosão no espaço curto, o Romário, por exemplo. O Cano é um cara assim. Tem o cara que é um velocista, que a velocidade final dele é muito boa, Paulo Henrique é um cara assim, lateral direito. Você tem jogadores que têm um tempo de reação muito bom, mesmo não sendo tão rápidos, ou que fazem a leitura do jogo muito bem. E o Esforza, para mim, se encaixa nisso. Ele não é um jogador, necessariamente, com uma recomposição tão rápida assim. Não é um cara que tem uma velocidade final tão rápida, não pelo que eu vi nos dois jogos dele. Pode ser que ele não tenha sido exigido também nesse sentido. Mas que, no espaço curto, ele tinha uma boa explosão e boa antecipação. Inclusive, a gente vai olhar nos números aqui. Isso mostra, inclusive, depois, nos números que eu só vi depois das anotações que eu vi, inclusive, da partida dele. Então, é um jogador que está o tempo todo próximo da bola e que tenta ser agressivo sem a bola. A gente falou sobre isso na análise do Adson, né? Como é que o Adson é um jogador que a gente olha muito para o atacante, só gols e assistências. Mas o Adson, para mim, o principal diferencial dele, se a gente for pensar nesse sentido, é exatamente sem a bola. De contribuir o tempo todo defensivamente, como o próprio Peck sempre fez também. Então, é um jogador que é agressivo sem a bola. E o Esforza é um jogador agressivo sem a bola. Me chamou a atenção nesse sentido, apesar de não ser tão forte fisicamente e nem, obrigatoriamente, um velocista. O Amaralzinho, por exemplo, que jogou no Vasco, o Amaral de 2.000, 99, 2.000, era esse volante, que era aquele motorzinho que corria o tempo todo, pressionava, ganhava, passava. Mas é diferente. Ele era um velocista. Ele era nesse sentido não do Esforza. Ele era nesse sentido de ser um cara que tinha muita velocidade e que corria ali o tempo todo. Esforza, não. Ele acompanha bem, faz bem a leitura e explode no momento certo. É bom nas interceptações, nos bloqueios de passe. Enfim, me chamou a atenção nisso. E no passe também, sim. Foi o sexto maior passador do campeonato argentino. Mas, se a gente for olhar a média do campeonato dele, não foi tão alta, sim, de passes por jogo, por 90 minutos em campo, na verdade. Pode ser por característica do time. Uma dificuldade do Nils também de se impor, apesar de jogar com o Heinz, que gosta de ter um pouquinho mais de posse também. De gosta de trabalhar com o seu goleiro, gosta de sair lá de trás tocando. Mas o time do Nils é muito fraco. Algumas das bolas que eu vi do Heinz, perdão, do Esforza, que talvez tenha até nas estatísticas virado passe errado, foi erro do jogador que ia receber o passe. Erro de domínio. E o Esforza o tempo todo, buscando quebrar a linha, receber já nas costas da primeira linha de marcação e quebrar a segunda linha para acelerar um pouco o jogo. Tem até uma bola contra o Santos, logo no início da partida, que ele quebra a linha de meio campo do Santos e já aciona um ataque do Nils, que em dois, três toques está finalizando contra o João Paulo já. Um lance de perigo. Então ele tem essa qualidade. Mas jogou num time que não tem tanta qualidade assim. Então talvez até por isso alguns números estejam abaixo do que a gente vai ver no comparativo. Mas o potencial está ali. Então acho que é um jogador que viria para agregar, mas eu não vejo chegando ainda como um cara que vai chegar para assumir titularidade de maneira indiscutível. até por tudo que a gente sempre fala quando vem um cara de fora, principalmente jovem. Adaptação, primeiro ano longe da família, dos amigos, outra cultura, outra língua, sabe? Tudo é muito diferente. Apesar de você ter o Ramon Dias, que é um facilitador e toda a equipe dele que é argentina, mas você, o restante ali do pessoal, do seu dia a dia, não é. É outro lugar, outro clima, tudo isso tem um peso. Então assim, eu vejo o Esforza como um bom jogador, nesse momento com 21 anos de idade, um bom jogador que tem margem grande para a evolução num setor que o Vasco tem uma carência, mas eu não acho que pode ser o único jogador. Não acho que pode ser ou o Cuejar ou o Esforza, no sentido de você ter um titular. Eu acho que se o Esforza chegar agora para disputar titularidade com o Jair e Zé Gabriel, ainda assim, eu acho que ele não se mantém de maneira... Olha, esse cara é muito acima desses outros. Não vejo nesse sentido. Acho que no máximo num nível próximo. E aí sim, com potencial, com margem de crescimento. E aí a questão de negócio não é de campo no momento. É a questão de mercado. É outra análise. É financeira. Mas eu, particularmente, gostaria de ver alguém que chegasse realmente para ser o titular do time. Para ganhar a condição de titular e ser a referência nesse meio-campo, porque acho que falta o Vasco. Porque para Chedes e Paulinho também não são esses caras que assumem a responsabilidade do meio-campo. O meio-campo do Vasco tem tido muita dificuldade de construção. Tem dificuldade para se impor em muitos momentos. Então, para mim, o Cuejar seria o nome ideal. E eu entendo uma possível chegada do Esforza, para mim, estaria condicionada à chegada também do Cuejar. Mas eu acho improvável também que isso aconteça, porque o Vasco tem, bem ou mal, Zé Gabriel e Jair. A não ser que o Jair volte a fazer a função de interior para disputar a posição com o Paulinho e para a Chedes, o que não seria nenhum absurdo também. e vai ficar, e vai ficar, e vai estar, por favor,